TV 247, com a ótima deputada federal, Jandira Feghali, do PCdoB. Jandira, qual a posição que fica clara sobre o judiciário brasileiro em relação ao presidente Lula nesse momento? Dia 13, sexta-feira. Na verdade, eu acho que de domingo pra cá, um fato muito grave aconteceu. Esse embargador Rogério Padre está sendo perseguido pelo fato de ter dado a mescópia de liberdade e de soltura de Lula. Não é possível tentar impor um pensamento único ao judiciário brasileiro, que está invertendo as posições. Ele era autoridade social, ele tinha o direito e o dever de dar a sua opinião e a sua decisão. Quem quiser discordar da decisão dele pode discordar, mas não pode impedir. Ou tirar o direito dele, julgaram a mescópia. Ele deferiu a mescópia de soltura e agora está sendo perseguido, inclusive com o pedido da Procuradoria-Geral da República, para que ele tenha a aposentadoria compulsória para além de outras condições. Isso é inaceitável. Esse é para intimidar que qualquer outro juiz, qualquer outro desembargador, possa ter a liberdade de julgar. É diferente daqueles que opinam do comando da Lava Jacó. Então, isso é uma intimidação clara do estado de exceção que nós estamos vivendo, sem normalidade democrática. Acho que cada sociedade brasileira, para além da frente judicial, quer liberar a sua riqueza, fazer uma rede de solidariedade, uma liberdade de pensamento dentro do judiciário brasileiro, principalmente para quem cumpre a Constituição e para quem cumpre a lei. Então, esse fato precisa ser registrado. E aqui nós estamos cumprindo a outra frente, que é a frente política, de solidariedade na rua, de luta política pela liberdade, pela recuperação democrática. Porque a liberdade de Lula é um símbolo democrático, que vai para além do próprio CER. A necessidade que nós temos de recuperar a liberdade no Brasil, é esse que nós estamos fazendo, garantir as eleições, garantir a liberdade de Lula, o direito que ele tem de ser candidato, candidato, acima de toda a democracia para o povo brasileiro. Deputada, rapidamente. 120 dias sem solução sobre o caso Marielle. A polícia mata de novo o povo do Rio de Janeiro? Pois é, a falta de esclarecimento sobre o caso Marielle também é muito grave. Estou na comissão da Câmara que acompanha a investigação do caso Marielle. E nós estamos muito indignados com a falta de resposta, inclusive, a todos os nossos requerimentos de informação, a todos os pedidos que fizemos formalmente de informações. E agora estamos solicitando, exigindo de novo, o Ministério Público Estadual e as autoridades policiais que nos recebam. É que a gente tem informações oficiais. Obviamente, nós nunca pedimos informações singilosas. Mas nós queremos um acompanhamento que o Poder Legislativo tem o direito de fazer. O próprio povo do Estado do Rio de Janeiro e do povo brasileiro. Esse é um crime político e exige esclarecimento, não só da execução, mas das motivações. E se isso ocorre do Marielle, imagine que o Marcos Vinicius e tantos outros cidadãos, cidadãs que são assassinados nesse Estado e que não têm esclarecimento das razões das suas execuções. Obrigado, deputado.